Olha lá, eles estão lá vendo futricas na rua. Mamãe futriqueira! Nesses futreiros! É tudo os meninos futriqueiros! Mas, outra vez, o cachorro pulou aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ele pulou aqui dentro de casa. Nesses seus caras de futrica! É tudo os caras de futrica! São os caras de futrica, esses meninos! Né, mamãe? Mamãe futriqueira também! O cachorro pulou aqui dentro. Porque aqui, ó, não tinha! Não tinha isso aqui! Esse assustado! Esse ficou com medo! Vocês têm medo? Vocês acham que é monstro? Não é monstro, não! Não tinha esse negócio aqui! O cachorro pulou aqui dentro! Mas eu não vi esse outro cruzando nela! Eu não vi! Quem viu foi minha mãe! E minha mãe fala que ele é igualzinho pituquinha! E eu já li falando que diz que o cachorro... A cachorrinha pode ter filhotes de mais de um animal na mesma cria. E o que ocorre é que, às vezes, que o cachorro que teve a cópula que foi por último, né, o cruzamento que foi por último, ele nasce no menorzinho. Porque tem menos prazo pra gerar. Acho que é por isso que ele é pitica! Desse jeito! Né, bafurida? Seus meninos doidos! É tudo criança doida! Igual mamãe! Mamãe doida! Né, mamãe? Né, seus pitico? Sei lá que tem que limpar as coisas deles! Né? Muitos serviços pra fazer! Desse povo doido! Até mais, gente!